Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já o Rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Raul Cáceres, né, porque o Cruzeiro se aproximou de um acordo pra rescindir o contrato do lateral direito paraguaio, e ele não aceitou a política de redução salarial e vai procurar outro clube pra jogar em 2022. E essa é a informação do Guilherme Pio e do Samuel Venanço da Rádio Itatiaia, né, sobre a saída dele, que foi dada em primeira mão aí pelo Samuca, né. E assim, mano, a gente espera, né, que o próprio Raul Cáceres encontre um time melhor, né, que dê tudo certo na carreira dele, né, infelizmente ele não vai permanecer pra próxima temporada, e o Cruzeiro já tá bem adiantado até com um novo substituto, que é o Gabriel Dias, que deve ser anunciado a qualquer momento, né, pelo cabuloso aqui, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando servem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então assim, galera, bora falar sobre a nova diretoria do Cruzeiro, que se adianta aí pra resolver mais uma pendência com jogadores que estavam por definir o futuro no clube. Agora, a resolução encaminhada é com o lateral-direito Raul Cáceres. O Paraguai está perto de rescindir o seu contrato e ficar livre pra acertar com outra equipe. E segundo a apuração da Itatiaia, o Cruzeiro já abriu conversas com o empresário de Raul Cáceres e em breve as portas, né, meio que vão estar abertas pra saída dele do cabuloso. E as partes também vão assinar aí a rescisão contratual. O vínculo aí do atleta com a equipe azul tem vigência até dezembro deste ano e a informação da provável rescisão de Cáceres com a Raposa foi adiantada pelo perfil Simon Mann no Twitter e confirmada aí pelo Samuel Venâncio, né? E galera, o Cáceres e seu agente não aceitaram a proposta de redução salarial oferecida pela nova diretoria do Cruzeiro, por isso o jogador ficou fora da pré-temporada pra resolver burocracias e seu desligamento do clube. E desde o ano passado é que Cáceres perdeu espaço no elenco estrelado, ainda quando o Vanderlei Luxemburgo estava no comando do time, como ele não aceitou a nova política de salários, deve acabar indo embora sem trabalhar com o Uruguai, o Paulo Pessolano, né? E claro, galera, vale lembrar pra vocês aqui, né, que tipo, ele também não está nos planos do Cruzeiro, né? Não é nem só a parte de salário, mas ele também não estava nos planos do técnico Paulo Pessolano nem da nova administração, né, pra que ele ficasse, trabalhasse e ajudasse a equipe em campo, né? Tanto que o Cruzeiro já tá aí em busca de outros laterais, né? É claro que pra mim, enquanto o Cáceres jogou no Cruzeiro, assim, ele foi até mais ou menos razoável, né? Mas, claro, eu não vou ficar tão triste, assim, com a saída dele, não espero que o Cruzeiro consiga um nome mais interessante pra posição, né? Igual o Gabriel Diaz chegando, eu espero que ele jogue bem, né? Porque, tipo, no ano passado o Cáceres foi mal, né? Perdeu espaço pra caramba, né? Não estava conseguindo acertar nenhum cruzamento, estava errando muita coisa, a marcação dele também não estava boa, né? E claro que agora ele deve conseguir uma equipe aí muito fácil também, porque é um jogador ali, né, que tem um currículo bacana, tem uma idade legal também e vai conseguir, sim, continuar sua carreira em outro lugar, né? Lembro que antes dele vir pro Cruzeiro, ele estava no Serro Portenho do Paraguai e aí antes também ele estava no Vasco aqui do Brasil. Então é um jogador que tem, sim, essa experiência, que tem, sim, né, essa visibilidade legal e que, no meu ponto de vista, não vai ficar muito tempo aí sem clube não, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti